Será que nessa temporada ele vai conseguir voltar a ser aquele Neymar? A gente ouve isso toda temporada, né? Mas assim, então, é que o Neymar sempre começa bem as temporadas, né? Nos últimos anos. Ele vai muito bem gerar até o meio da temporada. Aí ele começa a ter problemas físicos, né? De contusão em momentos cruciais ali, em momentos de mata-mata da Champions League, já aconteceu algumas vezes. Mas, em geral, o início de temporada dele é bom. Então, eu acho que o desafio para ele, além da primeira fase da Champions e o Campeonato Francês, ele chegar inteiro fisicamente quando chegar no período mais agudo, né? Que a gente chama, a galera adora essa expressão aguda, da temporada. Quando chegar ali, jogos decisivos, ele está inteiro. Acho que esse é o maior desafio para o Neymar, porque ele tem ido bem nesse início, né? E agora vai estar ele sem o Messi, né? A gente ainda tem que ver se o Mbappé, de fato, vai jogar, não vai jogar. Está nesse vai, não vai aí em relação à próxima temporada. Mas ele, se não tiver o Mbappé, por exemplo, ele seria o principal jogador, né? Vai cair nas costas dele essa, não digo fardo, vai cair nas costas dele essa responsabilidade, né? Mas aí eu acho que o desafio dele é esse, é um desafio físico, né? De se manter inteiro a temporada inteira. Eu acho que sim. Obrigado.